A DEWALT apresenta a serra mármore 125mm DW862. Indispensável na construção civil para cortar vários tipos de materiais. Performance industrial com um motor de 1.400 watts de potência e 13.000 rotações por minuto. Motor apoiado em enrolamentos de esferas e engrenagens helicoidais robustas asseguram maior vida útil. Sapata com ajuste de diferentes profundidades de corte. Fácil acesso para troca de escovas de carvão. Desenho ergonômico e interruptor com trava de segurança contra acionamento acidental. Acompanhe a chave da flange e chave hexagonal para troca do disco. Só com a DEWALT você tem 3 anos de garantia. DEWALT. Qualidade garantida. Acompanhe a chave hexagonal para troca do disco.